Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está bem também, graças a Deus. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo no canal. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal aqui e vamos lá para o nosso vídeo. O tema do vídeo de hoje, gente, é eu decidi ser dona de casa, eu decidi e isso agora vai ser o meu trabalho, gente. Foi isso que eu ouvi há muito tempo. Eu vou contar agora uma história para vocês, gente, que... Para quem não sabe, né, eu tenho 22 anos atualmente, meu esposo está com 24 e eu me casei, eu tinha acabado de fazer 15 anos. E até hoje, gente, meu casamento é um casamento bom, um casamento duradouro, né, graças a Deus, porque Deus é a base do nosso casamento. E está durando até hoje, somos muito felizes e já crescemos bastante juntos, tanto eu quanto ele, né, como profissionais, como pessoas. Já desenvolvemos bastante a nossa maturidade e muitas das pessoas onde eu morava lá no interior, porque para quem não sabe, eu morava no interiorzinho lá do Ceará. E as pessoas de lá tinham uma ideia muito errada sobre o meu casamento, achavam que não ia dar certo. Muita gente me dava conselho, olha, Janaina, não casa cedo, não casa porque vai acabar com a tua vida. Você é tão nova para estar cuidando de casa, cuidando de família, você é muito nova para isso. Gente, isso aí é um mito, tá, porque não quer dizer que você casou, né, que você vai morar numa casa com o seu esposo que a sua vida acabou. Isso depende muito de você. Se você parar, estacionar no tempo e, né, não estudar, não fazer nada, o tempo vai parar mesmo para você. Você vai continuar sendo somente dona de casa, esposa, cuidando dos filhos. Isso não aconteceu comigo, gente. A profissão de dona de casa, isso para mim é uma profissão, gente, porque eu sei o duro que é. Eu sou dona de casa e a partir do momento que você casa, você é dona de casa automaticamente. Mesmo você sendo uma empresária, tendo uma empresa, você vai ser dona de casa. Não tem jeito, casou é dona de casa. Mas as pessoas de lá, gente, falavam no intuito de eu não estudar mais, sabe, de eu não ser ninguém na vida, de eu não poder cursar uma faculdade, de eu não poder crescer na vida. As pessoas de lá falavam nesse intuito. Não era no intuito de dizer que eu ia ter uma casa para cuidar, muitos compromissos, não. Eles pensavam assim, a casa ouve virar dona de casa. Eu acredito que isso passou na mente de muitas pessoas de lá, porque eu conheço o tipo de pessoa que eu estou falando, né. Mas muitas pessoas invertiram no meu casamento com a minha família, né, com a família do meu esposo. E sempre achando que ia dar certo, nos dando força, porque sabiam que estavam lidando com o jovem, né. E as pessoas de lá não, né, já acham que casou, pronto. Vai ter filho, não vai ligar mais para estudar. A primeira coisa que eu fiz, gente, quando eu cheguei aqui no Rio, foi completar o meu ensino médio. Porque assim que eu vim para cá, gente, eu estava no ensino fundamental. Eu nem tinha feito o primeiro ano do ensino médio. E eu não desisti, gente. Eu sou uma pessoa muito perseverante. E desde antes de eu casar, de eu namorar, eu já tinha muito sonho na vida. Sonho de crescer, ter meu próprio dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa muito independente. Sempre trabalhei com vendas. Lá na cidadezinha onde eu morava. Se tiver pessoas assistindo aqui, vai saber que é verdade. Que eu trabalhava vendendo a bom, natura. Minha mãe sempre comprava coisas para me revender. Então, eu sempre tive esse pensamento empreendedor, né. E eu nunca pensei, gente, que casamento fosse isso. Mas as pessoas meio que me colocaram nesse, colocaram esse medo em mim, sabe. Ah, casar acabou a vida. Mas não, gente. Eu não levei esse pensamento adiante. Tem realmente pessoas que decidem casar, não trabalhar, ter filhos, cuidar da família, cuidar da casa. Isso é muito lindo, muito bonito. Mas eu decidi seguir a minha vida, crescer na vida. Eu sei que a família é a base de tudo, realmente, gente. Eu quero ter filhos. Eu quero ter uma casa estruturada. Eu quero ter uma família abençoada, como já é, né. Que eu considerei o meu esposo uma família, mas eu quero ter filho também. Mas pra isso, gente. Eu primeiro quero ter uma estrutura, né. Uma estrutura financeira boa. E as pessoas de lá meio que desacreditavam nisso. E, graças a Deus, eu consegui me formar. Fiz o Enem por quase cinco anos, gente. Nessa tentativa, nessa tentativa de passar. Nunca conseguia passar. E até que esse ano passado, eu fiz o Enem de novo. Se eu fosse outra, né, gente. Eu teria me desenganado. Ah, fiz o Enem uma vez. Já não deu certo. Eu teria parado com tudo. Parado os estudos. Mas não, gente. Eu continuei ali. Perseverando e consegui a minha bolsa. E eu sou a prova de, viva, que esse tabu que as pessoas têm de dizer que, ah, porque aquela fulana tem filho. Porque aquela fulana é casada. Ela não vai poder desenvolver a vida dela. O marido dela vai ter que trabalhar, vai sustentar ela. E eles vão ali, ficar ali, permanecer ali pra sempre. Não, gente. O futuro de vocês, quem faz é vocês mesmo. Então, não é porque você casou nova que a sua vida vai estacionar totalmente. Isso depende muito das pessoas. E eu quis fazer totalmente diferente, gente. Assim que eu cheguei aqui no Rio, a primeira coisa que eu queria era um emprego. Tanto é que quando eu cheguei aqui, passaram uns 15 dias, eu já estava empregada no salão. Pra vocês terem uma ideia. Eu tive muita desilusão do meu trabalho, né? Inclusive, eu estou há um ano desempregada. Se tiver alguma empresa contratando aqui pelo Rio, é me contrata. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Porque eu estou precisando de emprego. E eu não tenho vergonha de dizer isso, não, gente. Agora, esse pensamento que as pessoas de lá têm, e muitas pessoas aqui do meu bairro, minutinha de mim, de achar que a Janaina casou, agora vai virar dona de casa, acabou, aposentou a vida dela por aí. Então, muito errado com relação a isso. Eu sou uma pessoa muito objetiva no que eu quero, muito objetiva nas minhas metas. E eu procuro estar sempre evoluindo, gente. Eu faço curso, eu já fiz curso de informática, eu já fiz curso de administração, já trabalhei como jovem aprendiz, já trabalhei em mercado. E olha que eu só tenho apenas 22 anos. Eu já considero isso um grande passo na minha vida. Porque eu conheço muitas pessoas por aí que tem 22, 24, 26, tem até 32 e nunca trabalharam, né, gente? E eu, pelo menos, estou buscando evoluir. Eu sempre tive esse pensamento, ah, eu não passei neném hoje, não. Mas no próximo eu passo, no próximo eu passo. Eu nunca me conformei, ah, eu vou procurar pagar a faculdade. Não, eu falei assim, eu vou querer gratuito porque eu tenho capacidade pra isso. E eu quis compartilhar isso com vocês, foi uma forma de desabafo, sabe, gente? Porque eu acredito que até, gente, a minha família mesmo desacreditaram de mim, sabe? Pensaram que eu ia casar, engravidar logo, ter filho. E não, gente, eu quero muito filho. Filho é uma bênção, né, em estar nos casamentos. Eles ajudam a estruturar a família, a dar mais união. Mas no momento, gente, eu não quero ter filho. Eu quero concluir minha faculdade. Estou muito bem, graças a Deus. Não estacionei no tempo. Então, se você é novo e vai casar, não fica com esse pensamento, não, viu? Porque Deus é quem providencia tudo. E tudo depende de você. O seu futuro só depende de vocês. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Um vídeo desabafo. Mais um... Mais um vídeo também contando um pouco da minha história pra vocês, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês uma semana abençoada e um super beijão.